E aí galera, beleza? Eu vou junto com mais vídeo pra vocês e bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui de Clash Royale E como eu consegui aqueles emotions, tipo esse aqui, o... Esse aqui que eu sou, né? Que você pode conseguir de graça, como é? E você pode estar usando uma partida Bom, o que você vai fazer? Se você vai aqui no menu, vai aqui nesse... Deixa eu marcar aqui pra você Aqui, nessa coroinha aqui nesse globo, com a coroinha No Nils Royale, né? Vai vir aqui no... Esportes Vindo aqui no esportes Você vai fazer o que? Você vai aparecer aqui pra você se cadastrar Só pra um negocinho mesmo É muito fácil E você vai escolher a sua equipe Escolhendo a sua equipe, que é muito fácil também Depois de um dia, dois dias Ou até menos, você vai conseguir esses emoticons aqui, beleza? Que você pode também estar usando a partida Então vamos vir aqui e adicionar, beleza? Muito bom E galera, como vocês podem ver Eu passei de arena Ontem mesmo eu consegui passar de arena Eu tava... Eu até fiz um vídeo que eu recuprei minha conta Que eu tava na arena 10 Agora eu tô na arena 11 Se vocês quiserem... Se vocês quiserem que eu mostre um vídeo de decks Para subir para na 11 e 12 É só deixar o like Se inscrever no canal E comenta aí embaixo, beleza? Então é isso galera Valeu, falou e fui!